Música Começa agora O jornal André Amorim O jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Gente, tudo bem? A partir de agora o jornal André Amorim O jornal cheio de notícias até o fim Já são 2156 de hoje Domingo 16 de dezembro de 2012 Vamos ao manchete Obesidade infantil Cresce no Brasil Uma em cada três crianças está acima do peso Na revista Já é domingo Cláudia Leite diz assim Deus é poderoso Na sessão Mundo Rio Homenageia anjos Você vai saber a respeito Das pessoas mortas Homenageadas Das pessoas mortas nos Estados Unidos Homenageadas Por um grupo Na praia de Copacabana Essas outras notícias De capa de O Dia Você vai saber junto com algumas notícias do site O Chico E com a piadinha do dia O Jornal André Amorim André Amorim Que já está no ar Para você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones, tablets, notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou, achou, ganhou Loterias Caixa Para a sorte todo mundo é igual Piadinha Muito bem, muito bem, muito bem Alguém senta em cima de um cachorro Qual o nome do filme? Não sabe? Senta em um dálmata É, uma paródiazinha Senta em um dálmata As notícias, por favor E agora No jornal Andréa Amorim A notícia mais quente do dia Obesidade infantil cresce no Brasil Uma em cada três crianças está acima do peso Problema mais grave dos cinco aos nove anos Médicos ensinam mudanças para combater o mal Detalhes nas páginas 28 e 29 do dia Nas páginas 31 e 32 da Seção Mundo Rio homenageia anjos Cariocas se encaram cruzes Depositaram flores na praia de Copacabana Para reverenciar os mortos do maior massacre de crianças da história norte-americana Investigações revelam que mãe do atirador colecionava armas Na página 13 da Seção Rio de Janeiro Rio terá até 2016 Trilha de 250 quilômetros A maior do mundo em área urbana Na página 16 da Seção Rio de Janeiro Fio solto da Rio Luz Mata menino de três anos A empresa foi avisada Em nada fez Na página 17 da Seção Rio de Janeiro Integrante do grupo Afro Reggae É executado por nove tiros em realengo No caderno de emprego judia Especial tira dúvidas sobre ingresso nas forças armadas No caderno de domingo Nas páginas 8 e 9 Pai de Ronaldo diz que aversão a esteiras pode ter prejudicado dieta Na revista já é Deus é poderoso Cláudia Leite conta como The Voice melhorou sua vida E dá dicas para ter sucesso em 2013 Primeiro, acredito na fé É clichê Mas é fato E agora As notícias do site O Fuxico Muito bem, muito bem, muito bem Leonardo DiCaprio Termina namoro com a top Eric Heatherton Romance com o modelo Dura apenas 10 meses Leonardo DiCaprio Terminou o namoro com o modelo Eric Heatherton Segundo o site US Weekly Eles romperam Há algumas semanas O relacionamento Que durou 10 meses O motivo da separação Teria sido a falta de tempo Ambos estão ocupados E focados em suas carreiras Mas foi um ponto final Amigável Sem brincas Heatherton Não é o primeiro modelo Que DiCaprio namora Ele já se relacionou Com Gisele Binson Entre 2001 e 2005 Esteve ao lado de Bar Rafael De 2006 a 2011 E teve namoro relâmpago Com Blake Lively Que apesar de ser atriz Também é loura Alta e magra Muito bem, muito bem, muito bem Boris Casoy Divide a cena Com seu sósia no pânico Boa noite Boa noite Boa noite Estes são os fatos E manchetes Que você vai saber Agora No jornal do Boys Chupa, chupa A atração Promete muitas gargalhadas Hoje Dia 16 Domingo O Pânico na Band Vai ter uma dupla De Boys Em sua bancada Tudo por conta Do encontro Entre o jornalista Boa Escazói E sua cópia A personagem Interpretada por Caioca Conhecida também Como Marvio Lúcio Vai até parecer Uma miragem Juntos eles apresentarão Uma versão muito bem humorada Do jornal do Boys Jornal do Boys Que na verdade É uma cópia Do jornal da noite Da Band Bom Nelson Mandela Passa por cirurgia Para retirar pedras Da vesícula Aliás Eu Daqui a alguns meses Devo também tirar pedras Da vesícula Ex-presidente Sul-africano Foi operado E passa bem O ex-presidente Sul-africano Nelson Mandela Passou por uma cirurgia Ontem Sábado dia 15 Para retirar De pedras Na vesícula De acordo Com o comunicado Divulgado pelo Vernaf E o sul O procedimento Escolhido Para retirar Dos cálculos Foi a endoscopia E Mandela De 94 anos Passa bem O ex-presidente Foi submetido A um procedimento De endoscopia Para ter as pedras Na vesícula Removidas O procedimento Foi um sucesso E Madiba Apelido pelo qual É chamado No país Está se recuperando Disse o gabinete Do presidente Jacob Zuma Incomunicável Mandela Está internado No hospital Militar De Pretória Na África do Sul Desde sábado Dia 8 Por conta De uma infecção pulmonar Ele foi o primeiro Presidente negro Da África do Sul E é considerado Por muitos O pai da nação Por ter inspirado A luta Pela democracia Luiz Fernando Guimarães Inaugura Hostel Na Barra Hostel É como se fosse Um albergue O ator Se diz apaixonado Pelo estado nordestino Além de administrar A carreira de ator E os muitos projetos Que vem Tocando Para 2013 Luiz Fernando Guimarães Agora também É empresário O ator Acaba de inaugurar Um hostel Uma espécie de hotel Com hospedagem Compartilhada Para turistas Na cidade de Salvador Capital da Bahia E primeira capital Do Brasil É verdade Construído com o objetivo De ser diferenciado E levar conforto Aliado ao design Moderno Até o hóspede O F Hostel Design Como foi batizado Estabelecimento É a realização De um grande desejo De Luiz Fernando Guimarães Acabei de inaugurar Um hostel Em Rio Vermelho Em Salvador Que é um lugar Que eu adoro A ideia Era construir um lugar Com conceito diferenciado Aliado ao design moderno Algo feito Para atrair a atenção Dos jovens Eu realmente Gosto muito da Bahia E por este motivo Escolhi o local Para fazer as instalações Contou Muito bem Muito bem Muito bem Este é o sexto aniversário Do jornal Quer dizer Este é o mês Do sexto aniversário Do jornal André Amorim Bruno do KLB Espera a estreia No MMA Com tranquilidade O cantor O cantor vai enfrentar Seu primeiro adversário Na disputa Hoje Domingo Dia 16 Bruno Scornavaca Do grupo KLB Se prepara Para fazer sua estreia Como lutador De MMA Hoje Domingo Dia 16 O cantor Enfrentará Diego Ramones No Fight MMA Que acontece em São Paulo E não pense que ele está nervoso Com a chegada Do grande dia O lutador Felipe Sertanejo Amigo de Bruno E colega de treino dele Conta que o famoso Está tranquilo E muito bricalhão E principalmente Levou os treinos O Bruno está super confiante Vem treinando forte Há mais de dois meses A preparação Que ele fez Não teve Não deve nada Afeita pelos lutadores Do UFC Foi a mesma Que eu faço Para os meus combates Tenho certeza De que ele está pronto Para protagonizar Um grande espetáculo Luta é luta Mas acreditem Em uma vitória dele É o que sempre falo O mais difícil É o treinamento Lutar é o mais fácil Apesar da empolgação Pela nova atividade Bruno não deve decepcionar Os fãs do KLB Abandonando os irmãos Kiko e Leandro Para se dedicar Ao esporte exclusivamente Se ele quiser largar Largar a música Para se dedicar A luta Também será muito bem Suíde Mas sei que ele Não vai fazer isso Ser músico É a paixão dele E lutar MMA É apenas um hobby O KLB não acabou E eles devem lançar CD Novo Em 2013 Comenta Sertanejo Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem E a última do jornal André Murinho Jornal cheio de notícias Até o fim A enfermeira Que cuidou de Kate Middleton E se matou Deixou carta Criticando o hospital Ela foi encontrada Morta Depois de ter caído Em um trote Jacinta Saldanha A enfermeira Que cuidou de Kate Middleton E se matou Depois de ter caído Em um trote Feito por radialistas Australianos Deixou três cartas Antes de cometer suicídio Em uma delas Ela critica A equipe do hospital King Edward 7th Ou Que deixou sua família foliosa As informações Foram publicadas Pelo jornal inglês Daily Mirror Anteontem Sexta-feira Dia 14 Segundo o hospital A maior das cartas Contém críticas Ao hospital E ao tratamento Que ela recebeu De sua equipe Após o trote Em uma declaração oficial O hospital afirma Que deu total apoio A enfermeira Descrita como excepcional E a única coisa Que seus chefes Alegam ter indito É que ela foi vítima De uma brincadeira cruel Independente Da declaração O viúvo Da enfermeira Declarou Que irá abrir Uma investigação Contra o hospital Em uma segunda carta A enfermeira Conta como se conformou De ter caído no trote Já a última delas Trazou orientações Para o funeral Entenda o caso A enfermeira Caiu em um trote No dia 5 de dezembro Dado por radialistas Australianos Fingindo ser A rainha Elizabeth E o príncipe George Atrás de informações Sobre Kate Middleton Que na época Estava internada Por conta de fortes náuseas Causadas pela gravidez Dias depois De ter sido revelado Que a ligação Era um trote Jacinta Saldanha Foi encontrada Enforcada Em uma das salas De enfermagem Do hospital King Edward 7 Ou rei Edward 7 Muito bem Muito obrigado Pelo acompanho E pela audiência O jornal André Amorim Edição 2145 De hoje Domingo 16 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal Agência Viva J.H. transformado Em breve Também nós Seremos transformados Fui E notícia De uma mão Ali foi derrotado Pelo Monterrey Por 2 a 0 Na decisão De terceiro lugar Hoje tem Corinthians E Chelsea Quem será o campeão Fui Fui Obrigado.